No Vale do Rio Doce, na cidade de Peçanha, uma mulher de 43 anos decidiu dar um basta numa relação amorosa de 5 anos após sofrer agressões do marido de 46 anos. Para se sentir segura, a vítima procurou a Polícia Civil para que fosse solicitada ao Judiciário uma medida protetiva. Mesmo assim, o ex continuava desobedecendo as autoridades. O investigado teria feito ameaças de morte, inclusive aos filhos da mulher, frutos de outro relacionamento. Os policiais civis então cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Uma arma de fogo, munições e um aparelho celular foram apreendidos. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde está a disposição da Justiça. A polícia, gente, a polícia orienta que as mulheres vítimas de violência doméstica denunciem. O registro pode ser feito diretamente em alguma unidade policial pelo 180 ou 181 e também pela delegacia virtual. Legenda por Sônia Ruberti